Coração Pobre demente, quer sorrir, não se atreve Coração atormentado, porque bem é quem não deve Quer chorar, fica calado, quer sorrir, não se atreve Dobraste a minha vontade, a tua condecisão Não tem luz por caridade, não me mates coração Com uma bolinha de neve, que pode voar tão leve Que pode rir livremente, coração pobre demente Quer sorrir, não se atreve Coração atormentado, porque bem é quem não deve Quer chorar, fica calado, quer sorrir, não se atreve Dobraste a minha vontade, a tua condecisão Não tem luz por caridade, não me mates coração Com uma bolinha de neve, que pode voar tão leve Que pode rir livremente, coração pobre demente Quer sorrir e não se atreve 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 Dobraste a minha vontade, a tua condecisão Não tem luz por caridade, não me mates coração Com uma bolinha de neve, que pode voar tão leve Que pode rir livremente, coração pobre demente Quer sorrir e não se atreve 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 Dobraste a minha vontade, a tua condecisão Não tem luz por caridade, não me mates coração Com uma bolinha de neve, quer voar Que pode voar tão leve, que pode rir livremente Que pode rir livremente, coração pobre demente Quer sorrir e não se atreve 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 Dobraste a minha vontade, a tua condecisão Não tem luz por caridade, não me mates coração Com uma bolinha de neve, que pode voar tão leve Que pode rir livremente, coração pobre demente Quero sorrir e não se atreve